EWALKERS! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal exclusivo de The Walking Dead. E hoje o episódio foi parrudo aqui na Fox, não é mesmo? Foi parrudo o episódio. Então vamos direto pra abertura pra agilizar as coisas, né? E vamos lá, vamos lá. Certo, o episódio começou com um fodendo o pé direito, não é mesmo? A gente começou com uma trilha sonora que subiu já no primeiro momento, né? Uma trilha sonora bem profunda, bem delicada, mostrando a Meg e os outros personagens de Real Top. Mostrando como é que estava a rotina deles por ali, enquanto a gente ficou naqueles outros núcleos durante os últimos episódios, né? Já fazia um tempo que a gente não tinha a Meg aparecendo, mas nesse episódio ela apareceu. E apareceu em sua graça, não é mesmo? Que atuação delicada aquela da Lauren Corra, não é mesmo? Depois que ela perdeu o Glenn, uma coisa que me chamou muita atenção é a atuação que ela tá dando pra Meg agora. Em vez de ser uma criatura revoltada, com sede de vingança, sede selvagem de vingança, a gente vê uma pessoa um tanto quanto mais determinada, mais madura, mais forte, né? A gente vê que a Meg tá forte, mas ao mesmo tempo a gente vê uma delicadeza no jeito dela agir, né? Um jeito dela falar, uma sobriedade. A gente vê uma mudança grande e drástica da personagem. Esse episódio ilustrou isso mais que qualquer outro, meu cara. A maturidade da personagem tá absurda, tá muito bom. Eu tô vendo muito o espírito de líder da Meg se aflorando cada vez mais. Por exemplo, a gente vê ela aconselhando o Taro, a gente vê toda vez que ela abre a boca, ela abre a boca só pra falar coisa útil mesmo, né? A personagem tá tomando um rumo interessantíssimo, tá com aquela pegada de líder mesmo. E eu achei massa esse estilo dela de tentar não revidar com raiva, com ódio e tal. Ela tenta revidar, tenta correr atrás do prejuízo, tenta seguir com a vingança dela, porque a gente sabe, a gente soube exatamente desse episódio, que ela quer vingança. Desde o primeiro episódio, na verdade, a gente sabe que ela quer vingança. Mas nesse episódio tá muito mais clara essa parada de que ela quer vingança, mas ela não tá maluca igual a Rosita tá, entendeu? Ela não tá sedenta igual a Sasha tá. Ela tá muito sóbria, ela tá muito sóbria, muito madura. Tá indo um passo de cada vez. Tá muito bom, tá muito bom a atitude da Meg. Tá legal. Achei massa demais essa atuação dela, os trejeitos que eles decidiram dar pra ela, o papel que eles decidiram dar pra ela, né? E o fato dela ter agido diferente das outras duas, né? Que perderam o Abraham lá. Achei muito, mas muito interessante, muito interessante mesmo. E depois da abertura, a gente teve uma cena bem legal entre o Jesus e a Meg, coisa muito interessante também, porque quem lê os quadrinhos sabe que o Jesus se torna meio que o braço direito da Meg. E depois que ela toma a liderança de Hilltop, muito boa aquela cena, inclusive, dele se abrindo mais, né? Falando mais do passado dele, coisa que não tem na HQ. Não que eu me lembre, pelo menos, né? Ele fala que ele era de um orfanato e tal. Muito massa, muito massa. E essencial, né? Essencial. Uma das coisas que eu queria ver na série é mais background pro Jesus, né? Que é um personagem, um puta personagem legal que merece mais desenvolvimento na série do que teve na HQ. Parece que eles estão seguindo esse caminho, né? Vamos ver, né? Onde dá. Mas nessa cena, a gente descobriu que ele não só viveu no orfanato, mas também a gente resolveu a questão da sexualidade dele, né? Porque foi revelado, né? Ele disse que gosta de rapazes. Não que ele gosta de rapazes assim, como eu disse aqui. Vocês entenderam. Mas agora vocês podem shipar à vontade o Jesus e o Daryl, porque, né? Vai lá. Enfim. Beleza, beleza. Agora vamos falar sobre o que vem a seguir, né? O que vem a seguir é o seguinte. Salvadores chegaram lá, né? Pra fazer aquele limpa clássico, né? Dos salvadores. Pegar as bagaças tudo. Mas dessa vez, Simon queria uma coisa diferente, né? Dessa vez, o Simon veio pra pegar o Dr. Carson. Que é irmão do Dr. Carson. Que era um outro Dr. Carson. Que era o irmão desse Dr. Carson. Que morreu e tá meio tostado, né? Nesse momento. E agora explica o dia. Isso mesmo! Vocês entenderam. O Simon veio pra buscar o Dr. Carson, né? Muito preocupante. Porque o Dr. Carson é o médico da Meg. E sem ele, né? Vai complicar as coisas muito mais. E outra coisa. Antes que eu me esqueça. Eu já tava esquecendo. Na primeira cena. Nas primeiras cenas lá. Tem uma cena muito bonita, né? Da ultrassom da Meg. Onde a gente viu um ângulo de câmera. Era o mesmo de quando o Glenn tava lá com ela da primeira vez. Quando eles descobriram que ela tá grávida e tudo mais. E era o mesmo ângulo, entendeu? Só que em vez de o Glenn tá lá na sala com a Meg. Tava a Ined com ela. Foi muito bonita aquela cena, hein? Foi muito bonita aquela cena. Mas enfim. Simon foi lá pra pegar o Dr. Carson. E levar com ele. Porque tá faltando, né? Inclusive, ótima atuação do Simon, né? O Trevor. Nosso eterno Trevor. Ótima atuação. E a gente teve o Gregory. Nossa Senhora. Aquela cena em que ele foi lá falar com o Simon, né? E aí o Simon meio que passou o contato do Atos pra ele. Passou pra ele, acho que uma contrassenha. Pra ele poder entrar no santuário. Pra falar com ele a qualquer problema. E isso fez com que o Gregory abrisse as asinhas um pouco mais, né? A gente teve mais à frente ele ameaçando o Jesus, né? Não propriamente dito, mas o Jesus captou a mensagem. E também tivemos aquela parada da Whisky, né? É Whisky? É birita, birita. Ele abriu a birita lá e tal. Referenciando ao que o Simon disse pra ele. A gente sabe que o Gregory tá mais pro lado dos salvadores que o próprio Eugene, né? A gente sabe que ele tá, 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 ó. Super influenciável aquele cara. Super cagão, véi. Muito covarde o Gregory. Mas enfim, enquanto os salvadores estavam lá, a gente teve o esconderijo da Maggie e do Daryl. Onde a gente teve aquela cena de tensão. Achei bacana a construção da cena e tal. E depois tivemos uma cena muito, mas muito profunda entre a Maggie e o Daryl. A gente descobre que o Daryl tava evitando a Maggie. Uma coisa que eu mesmo não tinha percebido. Nem tinha notado isso. Que o Daryl nem olhava pra cara da Maggie mais. Eu não tinha notado isso até esse episódio, né? No início desse episódio eu já comecei a notar isso. Mas antes eu não tinha notado isso não. Mas é verdade. Tipo, a Maggie e o Daryl estavam se evitando. Porque o Daryl se culpava por ter, supostamente, feito com que o Glenn tivesse morrido. Achei massa demais isso. Porque os caras foram espertos. Eles deduziram que os fãs iam fazer isso com o Daryl, né? Crucificarem o Daryl quando ele fosse dar o soco no Negan lá, naquela cena lá do primeiro episódio. Ele supôs que muita gente ia culpar o Daryl e tal e fazer o que fizeram. E aí eles fizeram o próprio Daryl se culpar com isso. O que é muito humano, né? O Daryl era bem chegado do Glenn. Eles estavam juntos desde a primeira temporada, né? Muito interessante a culpa, né? É sempre ótimo também ver um personagem turrão igual o Daryl. Mostrar os sentimentos, né? Mostrar os sentimentos. Ele chegou a chorar. Ele olhou pra Maggie. E quando ele olhou pra aquela expressão da Maggie, mano, ele desabou, né? Não desabou. A gente nunca vai ver o Daryl desabando, infelizmente. Mas ele não conseguiu segurar a barra, não. O cara chorou mesmo. Bacana demais aquela cena. Bacana demais. Achei muito bom. Daí a própria Maggie, mostrando mais uma vez o quão madura ela tá e o quão foda ela tá também, Falou, não, não é culpa sua, cara. Você é do bem. E o Glenn também achava isso. Você era um cara legal. Muito boa a cena. Muito boa a cena mesmo. Adorei demais. E agora vamos falar sobre o núcleo principal do episódio, né? É sobre estas duas pessoas que você está vendo aí na tela nesse exato momento. Sim, vamos falar sobre Rosira e Sasha. Essas duas que foram lá no olho do furacão tentar parar a ameaça, né? A gente sabe que isso vai dar merda. A gente sabe que vai dar um cocô absurdo. Não foi dessa vez. Não foi neste episódio que deu. Mas tivemos um desenvolvimento muito bom, né? E eu achei massa a interação daquelas duas. Achei muito bom mesmo. Porque elas estavam cooperando uma com a outra, né? Mas a hostilidade das duas não estava forçada. Estava uma hostilidade real e pesadíssima, né? O clima entre as duas estava pesadíssimo. A Rosita, né, estava explosiva. Ela está explosiva já faz uns episódios aí. Ela não estava nem aí. Ela falava mesmo. Falava na cara da Sasha. A Sasha mantinha, né? Mantinha a postura. Mas também dava os argumentos dela, né? Também contrapunha. Mas elas estavam cooperando, né? E muito legal isso, né? Tipo, você ver duas personagens cooperando. Mas elas estão assim se alfinetando a todo momento. E declaradamente. Não é se alfinetando indiretamente. É diretamente. Muito direto aquilo. Ah, e detalhe. Para uma coisa que me chamou muita atenção. Durante o momento em que elas estavam conversando e andando. Tivemos um plano de sequência de, tipo, uns dois minutos sem corte nenhum. Elas estavam conversando. Aí vem dois zumbis. Elas matam os dois zumbis simultaneamente. E continuam conversando e andando. Sem corte nenhum. Foi... Eu amo plano de sequência, sabe? Tipo, tem falta disso no The Walking Dead. Tem muito pouco plano de sequência. E plano de sequência, para mim, é uma das coisas mais lindas que existem no audiovisual. E foi massa ver esse plano de sequência. Mesmo que só um plano de sequência das duas andando. Mas eu queria ver isso. Eu queria ver um plano de sequência na ação do The Walking Dead, sabe? Seria bem bacana. E eu gostei desse aí. Eu quero mais plano de sequência nessa série. Alguém, por favor, avisa, né? Vamos levantar a hashtag. Hashtag plano de sequência The Walking Dead. Seria muito bom. Ao longo do episódio, essa tensão entre as duas foi quebrando, né? Bem lentamente, naturalmente, elas foram se abrindo. E teve a hora em que a Rosita se abriu, né? A gente conheceu um pouco mais sobre o passado dela e tal. E ela se abriu bastante, a Rosita, né? Falou bastante. E muito bom, porque no início do episódio, ela estava declaradamente odiando a Sasha. Mas aí, no fim do episódio, as duas estavam se entendendo e se entendendo muito bem. Achei bacana esse crescimento da relação das duas, né? Muito interessante. Daí, tivemos também no episódio, a parada do Eudine. Nossa senhora, a parada do Eudine, que eu achei muito, muito louco, né? Ele se recusando a ser salvo pelas duas. E, tipo, se recusando terminalmente, né? Só falou uma meia dúzia de palavras lá e entrou de volta. Muito louco, né? A gente ficou com a raiva daquele filho da mãe. Mas Eudine é Eudine, né? A gente sempre vai ficar com raiva dele. Enquanto ele viver, ele vai achar um jeito de deixar a gente com raiva. Principalmente agora. Eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer com o Eudine, né? Será que ele vai ser um antagonista mesmo, né? Um antagonista não, porque o Eudine é cagão. Mas será que ele vai continuar desse lado e vai declaradamente continuar desse lado? Tô louco pra ver quando o Negan estiver perdendo mesmo. Quero muito ver qual será a atitude do Eudine, né? Quando o Negan estiver perdendo de verdade mesmo. Eu quero muito ver qual que vai ser a reação dele. Mas aí tivemos a Sasha passando a perna na Rosita e entrando sozinha no bagulho, né? Poupando a Rosita, porque acha que a Rosita tem um papel a desempenhar ainda. E entrando lá dentro da base dos salvadores. E aí você pensa o quê? O que você fica pensando? Vai dar merda, vai dar merda. E vai dar uma merda bonita esse negócio. Vai dar uma merda bonita. E a gente teve no fim do episódio uma cena que chocou umas galerinhas aí, né? Chocou a galerinha aí. Que é a Rosita parando, né? Enquanto ela tá voltando lá, desesperada, correndo. Ela para e olha e vê uma penumbra, né? Com uma besta e o cabelo grande e tal. E aí o episódio acaba, mano. Muito massa. Muito... Acabou muito bem. E aí o pessoal já começou a especular falando que... Será que é o Daryl? Ou será que é o Dwight? Mas eu vou dizer aqui a minha opinião. Eu acho que não é Daryl coisa nenhuma, não. Embora o Daryl, no final, na última cena do Daryl lá em Hilltop, ele tenha entrado lá na sala do Jesus desesperado, né? Perguntando onde é que tava a Rosita e a Sasha. Eu não acho que seja ele ali, né? Ele tava perto de um caminhão e tal. Provavelmente um caminhão dos salvadores. Aquilo lá deve ser o Dwight. É pra ser o Dwight. E não só esse é o argumento que eu tenho. Eu tenho mais um argumento que sustenta essa teoria aí de que é o Dwight e não o Daryl. Na promo que acabou de sair, inclusive, eu vou fazer a análise dessa promo aí, porque essa promo foi linda, hein? Que promo legal. Quem assistiu sabe. Quem assistiu sabe. Vou fazer uma análise dessa promo aí, talvez hoje ou amanhã. Mas é o seguinte, na promo do próximo episódio, a gente vê o Daryl junto com o grupo do Rick. Mas como é que ele está junto do grupo do Rick e no episódio anterior ele tá lá perto da base dos salvadores? Não faz sentido nenhum, né? Ele ir lá e depois ele vai pra Alexandria. Então, eu acho que ali é o Dwight mesmo. Porque o Dwight também tem a aparência parecida, né? A silhueta parecida, só muda que é um pouco mais magro. E também usa besta e tal. Mas aquilo ali é o Dwight. Não é o Daryl, não pode ser ele. Porque o Daryl vai aparecer no próximo episódio junto com o Rick. E ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas enfim, esse foi o episódio. Vai ser um episódio que eu vou ver e rever. Eu acho que foi melhor ainda que o último, que já foi bom pra caramba. E a tendência agora é só subir, né? Já faltam só dois episódios nessa temporada. Já dá um frio na barriga enorme. O bagulho tá explodindo cada vez mais pra chegar na season finale. E o negócio ir lá em cima de novo. Bacana. Joinha pra esse episódio, né? Muito bom o episódio. Muito bem dirigido. Boas soluções. Muito conteúdo. Muita coisa sendo resolvida. Nesse episódio, a gente teve muita resolução de Hilltop, né? No último. No último, tivemos a resolução do núcleo do reino. Total, né? Resolução total. Que a gente já sabe que eles já vão pra guerra. Reino já tá resolvido. Nesse episódio, tivemos muito Hilltop. A gente tem aqueles gato pingado lá que se ofereceu a lutar pela causa do Rick. E estavam sendo treinados pela Sasha e tal. Hilltop já foi bem mais encaminhada nesse episódio. E no próximo, vai ser Alexandria, né? Vai ser a conclusão da junção dos exércitos e tal. Vai ser isso. No próximo episódio, a gente vai ter Alexandria indo lá pra Oceanside. Decidir como é que vai ser feito esse acordo entre o grupo das mulheres lá, né? Se vai dar rock ou não. E vai ser decidido o que vai ser de Alexandria. Com o lixão, com os outros grupos lá. Vai ser decidido isso. Pra na season finale, o trem explodir, mano. Vai explodir. Eles construíram tudo isso. A gente teve, durante essa primeira e segunda temporada, o território sendo construído pra este momento. Então, agora é a hora, meu cara. Tá chegando. Na semana que vem vai ser o último episódio preparativo pra isso. Porque a merda vai voar no ventilador bonito, meu cara. E a gente vai ter que esperar mesmo seis meses depois da merda voar no ventilador. Pra continuar vendo merda voando no ventilador. Então, se você quer ver mais merda voando no ventilador aqui nesse canal, like. Se gostou, se inscreva no canal pra receber mais vídeos como este. Ativa o sininho das notificações caso este seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Também segue o canal de Redublais aí pra ver as zoeiras. Vê o canal pessoal aí. Segue o Booktube também, né? Os canais da vida, né? Segue aí todos os canais. Segue nas redes sociais pra poder entrar em contato comigo caso você queira trocar uma ideia. Eu respondo o máximo de pessoas que eu consigo. Não consigo responder todo mundo já há um bom tempo. Vocês que procuram em contatos comigo estão cientes disso. Mas eu sempre tento responder o máximo de pessoas possíveis. Eu sempre gosto dessa interação com os inscritos. E também vocês podem interagir aqui na área dos comentários. Eu tento responder o máximo de pessoas possível aqui na área dos comentários também. Digam aí o que vocês acham do episódio, né? Se empolgou vocês assim como me empolgou. Porque, meus amigos, agora eu vou ficar contando os dias. Eu já tava bem ansioso pra esse episódio, né? Porque o último episódio foi bacana demais. E esse aqui, então, foi muito melhor. O próximo eu vou colocar aqui nas minhas apostas. Que vai ser bem mais superior que este, por incrível que pareça. E vai ser mesmo, hein? Vai ser mesmo. Vai ser um episódio daqueles lá em cima. E a season finale eu nem preciso comentar, né? Todo mundo que já segue esse canal já sabe disso. Que vai ser um episódio estrondoso. Não tem essa, mano. Vai ser um episódio foda. Eu tô falando. Se você acompanha The Walking Dead há anos, você sabe que vai ser foda. A gente que é Walker há um tempinho já sente quando a merda tá pra acontecer, né? A gente sente quando o bagulho tá pra estourar mesmo. Como foi nas outras temporadas onde o bagulho estourou mesmo. Enfim. Obrigado por terem assistido até aqui, né? Até mais, pessoal. E falou! E falou! E falou!